Em visita às obras de construção da Ferrovia Transnordestina, a presidenta Dilma Rousseff disse hoje em Parnamirim, Pernambuco, que o governo federal vai cobrar das empresas agilidade nos trabalhos. A presidenta afirmou que quer a ferrovia pronta em 2014. Ferrovia Transnordestina, uma obra do Programa de Aceleração do Crescimento que impressiona pelo tamanho e que promete colocar nos trilhos do desenvolvimento econômico-social o povo do Nordeste brasileiro. Para conferir de perto o andamento das obras iniciadas em novembro de 2009, a presidenta Dilma Rousseff e os governadores do Ceará, Piauí e Pernambuco sobrevoaram hoje trechos em obras da ferrovia. Para o governo federal, a ferrovia é obra prioritária para transporte do interior para o litoral de minérios e produtos agrícolas da região. As projeções para a ferrovia apontam para o transporte de aproximadamente 27 milhões de toneladas de cargas em 2020, expansão do comércio e das exportações para fazer o Nordeste crescer. Salgueiro, em Pernambuco, foi o último local da visita da presidenta Dilma Rousseff aos trechos das obras da Ferrovia Transnordestina. Este canteiro de obras é o mais importante entre os 15 já existentes nos estados de Pernambuco, Ceará e Piauí. Aqui, a presidenta Dilma Rousseff também se encontrou com empresários responsáveis pelo empreendimento para cobrar compromisso. O que o governo quer é que esta obra seja sistematicamente realizada e que não haja interrupções. Onde você tem uma ferrovia, você tem um transporte acessível e barato. O que nós queremos é concluir esta ferrovia até o final de 2014. Ferros, concreto, trilhos, capacetes. Os números da Transnordestina são grandiosos. Mais de 34 milhões de metros cúbicos de terraplanagem já foram feitos. 30 obras concluídas, como pontes e viadutos. Investimentos de 200 milhões de reais para a compra de 6 locomotivas e 480 vagões. Somente no canteiro de obras de Salgueiro, por dia são produzidos 4.800 dormentes. Essas barras de concreto colocadas embaixo dos trilhos de ferro dos 1.728 quilômetros previstos para a ferrovia. E para levar adiante a obra, foram contratados 15 mil funcionários desde 2009, ano em que teve início o projeto. Até 2015, quando deve ser concluído o último trecho da ferrovia, o Banco do Nordeste calcula que serão gerados 500 mil empregos diretos e indiretos. Hoje foi dia de reconhecimento do esforço dessa gente. A presidenta Dilma pousou para a foto, ao lado de trabalhadores felizes e orgulhosos. Foi muito trabalho com a comunidade de família, foi ótimo. O Nordeste em si está muito feliz com o que está acontecendo. O Nordeste em si está muito feliz com o que está acontecendo.